No minuto de reflexão de hoje, nós iremos relembrar uma palavra muito preciosa para nossa Santa Avó Rosa. Esta semana muito especial para nós, povo apostólico, onde nós estaremos comemorando mais um aniversário de nascimento da Santa Avó e também da Igreja Apostólica. Vamos meditar numa palavra dela, quando ela disse que ela iria ajudar, mas aqueles que fossem fiéis e a Deus Pai se consagrassem. Para nós merecer ser ajudado por ela, que a Santa Avó possa realizar algo bom em nossa vida, nós precisamos ser muito fiéis a Deus. Precisamos também ser merecedor destas bênçãos, para que a Santa Avó, para que o nosso querido profeta Santo Irmão Alves possa nos ajudar. Fiquem todos com a paz do Senhor.